O agressor foi preso no bairro São João logo após agredir sua ex-companheira, que mora no setor Araguaína Sul. A prisão aconteceu na tarde desta quarta-feira, em Araguaína. Segundo informações da polícia, a vítima acionou os policiais militares após ter sido agredida pelo seu ex-companheiro. O motivo seria o fato dele não aceitar o fim do relacionamento. A mulher, que teve uma criança recentemente, estava com um recém-nascido nos braços e lesionada em decorrência das agressões. O agressor não estava no local, porém a polícia tomou conhecimento de onde ele estaria. Os homens foram até o bairro São João e encontrou o mesmo. O homem agressor reagiu à prisão e foi preciso usar da força para conduzi-lo até a DP de plantão. Na chegada à delegacia, o homem, além de não responder as perguntas do repórter, ainda agrediu o cinegrafista, quebrando seu aparelho celular. Você agrediu essa mulher por quê? Hã? Veja novamente o momento da agressão. Você agrediu essa mulher por quê? Hã? A mulher contou que ele é bastante agressivo e que não foi a primeira vez que ele fez isso. Ela foi orientada a representar contra o mesmo. Os policiais que cobriram a ocorrência contam com detalhes o ocorrido. É mais uma prisão no contexto de violência doméstica. Na tarde de hoje, uma senhora foi agredida por seu ex-companheiro, que não aceitava a separação. Inclusive, tem um filho com ela, um recém-nascido. E na tarde de hoje, ele foi lá, não aceitando essa separação, agrediu. Inclusive, ela ficou com hematomas, com bastante hematomas, e tentou fugir. Só que as guarnições foram mais rápidas, chegaram, fizeram ser, localizaram o autor e efetuaram sua prisão. É um indivíduo bastante nervoso, igual vocês puderam ver. E também é um indivíduo que já tem passagens. Ele tem várias passagens por roubo e também por tráfico de drogas. Inclusive, ele estava preso. Saiu recentemente, tem apenas duas semanas, e saiu do presídio Barra da Grota. Está sendo conduzido até a delegacia do plantão e ficará à disposição da justiça. Sim, sim. É um indivíduo, como vocês puderam ver, é um indivíduo bastante agressivo. A gente até se fica comovido com a situação lá da vítima, porque o que ela tem passado na mão desse indivíduo não foi coisa fácil. Está sendo levado ao conhecimento. Eu creio que a delegada agora irá expedir uma medida protetiva e ficará resguardada de qualquer situação com esse indivíduo.